No Vale do Jequitionha, no intervalo de apenas dois dias, a Polícia Militar Rodoviária recuperou três veículos com queixa de furto ou roubo, os quais poderão ser devolvidos aos respectivos donos. A primeira ocorrência aconteceu na cidade de Novo Cruzeiro. Na MG211, os militares abordaram um caminhão de cor azul emplacado no estado de São Paulo. Esse caminhão que aparece no vídeo, emplacado no estado de São Paulo. Durante a vistoria, os PMs detectaram alguns sinais de adulteração. O motorista alegou que não sabia que se tratava de um veículo produto de crime. Ele comprou o veículo 15 dias atrás. Inclusive, uma moto teria entrado na troca. Na mesma cidade, só que na LMG678, uma motocicleta de cor preta sem a placa e sem os dois retrovisores, foi apreendida. A equipe detectou que a cor original do veículo seria a cor vermelha. O outro caso aconteceu na MG406, na cidade de Almenara. Os policiais abordaram uma motocicleta de cor cinza, placa de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Foi confirmado no sistema que havia furto, que havia sido furtada no dia 17 de julho deste ano, na cidade de Santo Antônio do Jacinto. O condutor relatou que no mês passado, ele comprou a moto de uma pessoa que ele não soube identificar, pagando então o valor de R$ 2.500,00, sendo que o vendedor teria prometido entregar o documento posteriormente. O condutor foi preso e a moto apreendida.